Eu queria vencer sozinho Mas não consegui Tracei meu próprio caminho Fui tão infeliz Foi tão amargo Os dias jumeiros Angustiado Pedi a Deus Eu precisava ouvir alguém A me dizer Te amo Te amo Agora sei que estás do meu lado Chego a sentir Tua mão sobre mim Oh Senhor Quero viver para sempre contigo Dizendo assim Te amo Te amo Te amo Eu queria vencer sozinho Mas não consegui, tracei meu próprio caminho Fui tão infeliz, foi tão amargo Os dias meus, angustiado, pedi adeus Eu precisava ouvir alguém a me dizer Te amo, te amo, te amo Meu Deus, agora sei que estás do meu lado Chego a sentir Tua mão sobre mim Senhor, quero viver para sempre contigo Dizendo assim, Deus, te amo, te amo Te amo Senhor Deus, te amo, te amo Senhor, Deus, te amo Senhor, Deus, te amo